Vou te mostrar um negócio aqui que interessa para nós dois. Me manda licença, que eu não tô afim de ver nada. Tá reconhecendo a foto? Tá, hein? Olha aqui, ó. Ah, não sabe? Ah, não sabe? E esse aqui? Conhece? O feliz proprietário? Jofre Ferreira passando férias numa casa de campo. Quem diria, né, Vitória? Chega, chega, Jofreira, chega, chega! Para de mochar, já sei que você tá com meu pai, chega! Burra mesmo, né? Passou mesmo pela tua cabecinha de zebra que você ia me enganar. Eu sei que você foi se encontrar com seu pai, sua estúpida! Mas a festa acabou. Jofreira, pelo amor de Deus, me escuta. Cala a boca! Cala a boca! Ó, que tu há um tempão atrás de você. Seguir foi mais fácil que tirar picolé de criança. Você e aquela maluca. Cada um que você pede ajuda, uma vigaristinha de quinta categoria, não ia dar certo nunca. É muita burrice junta. Jumar, o que você fez com meu pai fala? O que você fez com... Quieta! 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 Não quer dizer que você tava querendo juntar uns caraminguás pra fugir com o papai. e ficou toda felizinha que tinha enganado o Jumar, né? Tenho dó de você, Viviane. Aprende uma coisa. Dá pra nascer a pessoa que vai me dar a volta. Coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. Você fez com meu pai? Fala, cadê o meu pai? Fala logo, Jumar, cadê o meu pai? O que você fez com ele? Coisa comum da volta, né? Você me pegou numa mentira que eu tive um trabalhão pra inventar. Gente minha pra roubar exame, gastei um dinheirão com um falsário, e agora a mentira virou a verdade. Sou uma idiota mesmo, né? Você inventou essa história toda e eu quero que nem uma pata. Mas agora você se deu mal, Jumar. Que eu vou falar pra todo mundo quem você é. Eu só tenho muita pena da dona Magali porque ela não merece ter um filho que nem você. Ótimo, ótimo. Vamos fazer uma troca de gentileza porque eu também vou dizer quem você é. e vou entregar ao seu pai que agora sim tá aqui, na minha mão. Aliás, obrigado por facilitar o meu trabalho. Vem cá, como é que eu vou saber que você não tá mentindo de novo? Não, porque meu pai é muito safo. Eu falei pra ele de você. Ele pode muito bem ter fugido. Eu falei pra ele de você. Ele tá sabendo quem você é. Eu queria te poupar de uma cena triste. Mas você tá me obrigado. É que fala, vai, fala. Filha, esse cara te seguiu, ele me pegou. Eu não sei pra onde é que ele vai me levar, não, filha. Pelo amor de Deus, toma cuidado, Viviane. Toma cuidado, pelo amor de Deus, minha filha. Toma cuidado, Viviane. Tudo como antes. O quartel de Abrantes, como diria minha avó. Só que com uma diferença importante. Eu posso ficar relaxado. Porque você pode ficar soltinha. Porque o seu pai tá guardadinho. te orienta, te orienta, te orienta, Viviane. O que você pode ficar soltinha? O que você pode ficar soltinha? O que você pode ficar soltinha? Olá. Olá. Boa noite. Olá. Como você vê, Valência? Oi, Diego. Oi. Me sinto privilegiado. Como vai? Como vai? Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo ótimo. Sueli já conhece, né? Nós estamos namorando. Ah, que surpresa. Como vai, Sueli? Tô bem, senhor. Ótimo. Vamos entrando. Essa garota não é aquela... É, 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 é o atendente da clínica. O que é que foi, Gildete? Desde ontem que você anda assim, bufando pela casa. Que tanto mistério é esse? Mas me deixa em paz, Anilda. Eu não tô afim de ficar ouvindo as tuas besteiras. Mas que paz? Com você suspirando e andando pela casa sem parar? E sempre aí, ó. Girando em torno do telefone. Tá esperando uma ligação, não tá? Fogo. Eu contei tudo o que aconteceu lá na casa da Mundinha. E você fica aí com essa cara de quem fez alguma besteira e não pode contar. Ah, quer saber? Chega. Eu vou dormir. Eu não tô afim de ficar ouvindo seus disparates. Alô? Não, não, não tem, não tem. Não tem nenhuma Terezinha aqui, não é engano? Tá vendo? Você quase se mata pra atender esse telefone. Eu tava certa. Tem caroço debaixo desse angu. Vai catar piolho na tua peruca e vê se me esquece, tá?